Bom, ontem foi um encerramento técnico da primeira temporada de Anunnaki, Pais da Humanidade. Perceba que no final do título tem uma interrogação e muita gente interpretou isso como uma afirmação. As pessoas têm o costume de atacar ou simplesmente não querer discutir aquilo que elas não concordam. Eu desde criança sempre tive a mente aberta. Ainda que eu não concorde com algo, eu quero discutir a respeito. Eu quero ouvir o outro lado da história. Eu quero saber o que as pessoas que discordam de mim pensam. E hoje eu trouxe aqui alguns comentários e algumas perguntas para a gente comentar. Hoje aqui é mais minha opinião pessoal sobre o tema, tá? Eu escolhi aqui alguns dos ótimos comentários que vocês enviaram. O Geraldo Rodrigues, ele comentou o seguinte. Júnior, você pode nos dizer se a biblioteca Anunnaki é parecida com a suposta biblioteca universal que pode ser acessada por alguns que têm a mente mais desperta, como Nikola Tesla, Albert Einstein, entre outros considerados gênios, tem a ver com o suposto DNA Anunnaki inserido no nosso? Qual sua teoria? O Geraldo, a tua pergunta, ela, eu posso dizer que eu me senti obrigado a comentar a respeito dela, né? Você teve um, como é que eu posso dizer, um ligar de chave aí muito interessante na tua questão. Veja bem, cara, no segundo episódio da série nós falamos sobre o planeta Nibiru e lá a gente detalha a suposta biblioteca Anunnaki que, segundo os antigos escritos, existe nesse lugar. E lá encontra-se todo o conhecimento do universo que é renovado a cada menos de um milésimo de segundo. É chamada também de a biblioteca de Deus ou a biblioteca do Criador. E, pelo que eu entendi da tua pergunta, será que tem no nosso DNA algum vestígio do conhecimento dessa biblioteca que nos foi passado dos nossos possíveis ancestrais alienígenas, anjos caídos, ou seja lá o que você queira chamar? Pelo que eu entendi, foi isso a tua pergunta, tá? E aí você citou aí Nikola Tesla, Albert Einstein, etc. Cara, primeiro, quando eu li sobre a biblioteca Anunnaki, automaticamente me veio à mente o Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde, segundo a narrativa mítica de Gênesis, e eu chamo de mítico não que aquilo não aconteceu, mas como está narrado em Gênesis, eu não acredito que foi daquela forma, acredito que aquilo aconteceu, mas não daquela forma, a narrativa de Gênesis é apenas uma maneira, como é que eu posso dizer, infantilizada de contar algo muito complexo, que a partir do olhar do observador da época não dava para explicar, seres humanos extremamente primitivos, como é que eles vão explicar algo que transcende esse plano físico, né? Então, para facilitar, eles usaram alguns termos de cunho mítico, né? E você vê essa narrativa de Gênesis semelhante em várias culturas da Terra, com histórias bem parecidas e cada uma com a sua peculiaridade. Então, eu me lembro da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde dizia que se você comer daquele fruto, você vai ter a noção que a maldade existe, você vai ter o conhecimento, só que ao mesmo tempo você também vai ter o conhecimento do que é mal, do que é ruim, e vai despertar em você coisas que você não está preparado para lidar. Eu acho, na minha humilde e mísera opinião, que com certeza no nosso DNA existe vestígios dessa suposta biblioteca que existe em Nibiru, que ao meu ver pode ser o que a Bíblia chama de árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós não estávamos preparados para absorver ainda. Eu não acredito que Deus, o Criador, iria nos limitar a ter acesso a esse conhecimento, pois Ele nos fez sua imagem e semelhança segundo as narrativas, tanto bíblicas quanto sumérias e diversas outras culturas aí acabam narrando. Mas, como nós havíamos acabado de sermos criados, e ainda estávamos em processo de evolução no sentido interno, eu acho que em algum momento nos seria permitido sim absorver aquele conhecimento, mas não naquele momento. E essa frase, essa fase foi quebrada, então o princípio foi quebrado, e houve uma confusão lá atrás por conta disso. Então, o vestígio que nós temos no nosso DNA, ao meu ver, em relação à suposta Biblioteca Anunnaki, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, pode ter a ver com isso que você falou. Por isso que alguns nascem com QI maior do que os outros, por isso que tem alguns que nascem com uma capacidade intelectual um pouco mais elevada do que os demais, eu acho que pode ter um vestígio disso. Eu vou adiantar, tinha muito mais coisa para comentar sobre isso, mas eu vou adiantar para o vídeo não ficar muito longo. Cara, a tua pergunta em si, eu acho que serve para a gente passar horas refletindo, independente do meu comentário. Rafael Magalhães, bom dia. Como você está reagindo a tantas informações? E como você lida com isso no dia a dia? São tantas informações sem conseguir provar uma fonte real. Abraços e manda mais uma temporada para nós. Rafael, tenha certeza, nós teremos a segunda temporada de Anunnaki, os pais da humanidade. Tenha certeza disso. Foi muito prazeroso compartilhar com vocês algo que eu estudo desde a minha tenridade, podemos dizer assim. Eu tinha uma preocupação de externar tantas coisas porque eu tinha muito medo do julgamento das pessoas. Eu sempre tive um problema comigo que era a... Como é que eu posso dizer? Que era a necessidade de validação das pessoas. Eu não gosto de incomodar. Eu não gosto de... Como é que eu posso dizer? Desagradar as pessoas. Só que isso acaba me limitando no sentido filosófico, no sentido intelectual e em muitos pontos da minha vida pessoal também isso acaba me atrapalhando. Só que com a maturidade você vai percebendo que nem sempre vai dar para você ser o educadinho. nem sempre vai dar para você ser aquele que não vai chatear alguém. Senão você fica preso e deixa de expressar aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Como é que eu lido com tanto conhecimento? Cara, a melhor maneira de lidar com esses sentimentos e com tantas informações que são completamente paradoxais em relação àquilo que nos foi ensinado como doutrina é discutindo sobre isso. Eu tenho que discutir sobre isso. Às vezes do nada eu estou lendo um livro ou lendo um artigo sobre esse assunto e eu chamo minha esposa para conversar. Eu falo, você sabia disso, disso. E eu começo a conversar com ela. Às vezes eu chamo o Paulo, meu amigo de infância. Beijo, Paulo. E a gente começa a conversar sobre essas coisas. Às vezes eu chamo o Rangel, o WhatsApp. O Rangel, vamos conversar sobre isso aqui. Então eu preciso externar essas informações. Eu preciso discutir sobre elas. E o fato dessas informações serem completamente opostas daquilo que me foi ensinado como doutrina no âmbito judaico-cristão não abalem nada a minha fé. Pelo contrário, só me expande. Porque a fé transcende a religião. A fé transcende a doutrina. E o que é a fé, segundo o livro de Hebreus, é a firme convicção, é a forte certeza, não daquilo que se vê, mas daquilo que se espera. Então, o que aconteceu no passado, de fato, a gente não sabe. Nós temos uma ideia. Nós temos alguns registros. Nós temos alguns registros ali que foram colocados na Bíblia. Nós temos alguns registros dos textos sumérios que foram descobertos agora no século XIX. Nós temos registros muito antigos na mitologia chinesa, na mitologia grega. A gente sabe, a gente tem muita coisa de literatura, mas de fato a gente não sabe de nada. E o fato dessas literaturas falarem algo parecido, mas cada um contando sua versão, é que me faz acreditar na veracidade de todo esse conflito que houve no passado. Entende? Então, assim, a gente pensa que sabe alguma coisa, mas a gente não sabe nada. Quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, mais você percebe que você não sabe nada e que a gente está distante de descobrir o que de fato aconteceu até que o transcendente se manifeste a nós. Eu não sei se eu me fiz claro. Vamos adiantar. Quase 10 minutos de vídeo aqui. Eu ainda estou na segunda pergunta. Esse aqui eu já falei? Esse aqui eu já falei, não foi? Vamos para a próxima pergunta. Zaca, eu queria saber a sua opinião sobre vários livros religiosos como a Bíblia, de diferentes religiões, diferentes épocas, diferentes lugares do mundo. Tem uma doutrina e história tão parecidos. Será que teria a ver com a aceitação de cada religião do mundo? E na realidade se trata da mesma coisa, só muda alguns aspectos deduzindo que em cada região ou tipo de pessoa a aceitação seria melhor? Ô Zaca, esse seu pensamento foi muito profundo. Eu tenho isso desde criança também. Eu nunca acreditei nessa exclusividade de povo de Deus, de povo escolhido. Eu sempre me questionei isso e sempre fui tratado como um herége dentro da igreja quando eu era criança. Não, peraí, peraí, peraí. Por que Deus escolheu somente o povo de Israel? Por que somente o povo de Israel é o povo de Deus? Então, se não tivesse Jesus para salvar os gentios, todo mundo aqui tinha tomado no furico-tico? É isso? Peraí, o que faz o povo de Israel melhor do que nós? Eu sempre tive esses questionamentos, sabe? Apesar de ser pró-Israel em vários sentidos, a minha mente ela exige de mim mesmo uma honestidade intelectual muito grande. E aí, desde eu começava a ler os contos mitológicos e percebi uma grande semelhança com as narrativas bíblicas e chegava à conclusão de que, peraí, velho, isso aqui foi escrito bem antes do canon bíblico ser formado. Isso aqui, segundo os datados ali do carbono, foi escrito bem antes do que está relatado ali em Gênesis, do que está relatado ali na história do Dilúvio. Então, como é que eu posso negar a existência de uma outra narrativa muito semelhante àquilo que eu acredito, só contada de uma forma diferente? Então, assim, eu acredito que há um plano de salvação por parte de Deus, aquilo que a religião chama de salvação, aquilo que a religião chama de evolução espiritual, eu acredito que exista um plano do Criador para cada povo. Porque da mesma forma que os supostos Anunnaki se manifestaram a todos os povos da Terra, e aí nós temos a questão dos deuses, dos semideuses, etc, 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 eu acredito que o Criador se manifestou também. E como é que o Criador se manifestou para diversos povos? Como é que o Criador apresentou o seu plano de salvação para diversos povos? Ao meu ver, na minha vã ignorância, mas me apegando ao Evangelho puro e verdadeiro do Messias. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é viável à preservação humana, tudo aquilo que é destinado à prática do amor em si, para mim foi a manifestação do plano de salvação do Criador em diversos povos, em diversas nações. Vamos adiantar aqui porque tem outras perguntas para responder, mas eu aumento o comentário, não sei se eu consegui contemplá-lo com a minha resposta. canal Troelhas Brasil Júnior, uma lógica seria que a Bíblia fala que quando Jesus voltar os escolhidos serão ou terão os corpos transformados, seríamos como os anjos. Seria isso o desbloqueio do nosso DNA e a liberação do nosso potencial superior? Muito bom documentário, espero que você continue falando sobre. Teremos a segunda temporada. Cara, na verdade, ao meu ver, teu comentário foi muito melhor do que a minha série inteira. Seu comentário foi maravilhoso. Quando eu li seu comentário eu dei pulos de alegria assim, eu falei, meu Deus, eu não estou sozinho quando eu começo a conjecturar algumas coisas e o seu comentário me deixou muito feliz porque demonstra que você de fato assistiu a série, demonstra que de fato você leu sobre o assunto e que você está de cabeça, está de mente aberta, sabe, para diversas possibilidades. Cara, na minha humilde opinião e conjectura, eu, no fundo, tá, me apegando a fé àquela questão de que nos baseamos naquilo que nós esperamos e não naquilo que nós vivemos, eu acho que tem a ver o despertar do nosso DNA. É muito similar essa questão do despertar do DNA com aquilo que Cristo falou, da transformação dos corpos. Cara, quando a gente fala do despertar do DNA, automaticamente eu também me lembro do sacrifício do Messias, o fato do derramar do sangue, o poder que há no sangue de Jesus, isso é muito forte, cara. Isso tem a ver com o DNA, ou seja, como é que você vai descobrir que um pai é o genitor, é genitor que fala do pai? A mãe é genitor, então eu acho que é genitor o pai também, tá? Como é que você vai saber que o pai é o genitor de uma criança? É através do exame do DNA. Então, o sacrifício do Messias, onde ele derramou o seu puro sangue, tá querendo dizer o seguinte, olha, esse aqui é o exame de DNA, onde essas criaturas aqui que vocês desprezam, essas criaturas aqui que vocês querem explorar, é a criação do meu pai. Tá aqui o exame de DNA, eles são meus. Não sei se eu me fiz claro, vamos adiantar. Acho que eu fui muito superficial aqui, mas vamos adiantar porque tem outras perguntas aqui, a gente não dá pra aprofundar em tudo. Michael Mayer, Boa noite, Júnior, dei minha pergunta, segundo alguns especialistas da Bíblia, estaria faltando alguns relatos. Será que os relatos que estão supostamente faltando são os relatos dos Anunnaki? Veja bem, pra mim, eu tenho uma opinião muito polêmica sobre a Bíblia, pra mim a palavra de Deus, ela tá na Bíblia, mas a Bíblia em si não é a palavra de Deus. Eu falo isso sempre, as pessoas se escandalizam, quem tem a mente aberta entende. Por quê? Porque quando você vai pro Messias, você vê que o Messias quer preservar a vida. E quando você vai lá pro Velho Testamento, você vê supostamente Deus mandando matar criança, matar idoso, matar gente inocente que não tinha nada a ver com as decisões das lideranças dos seus povos, considerados idólatras. Sabe? Então, eu não consigo ver a Bíblia em si, o conjunto de livros que se formou ali no conceito de Nicea como a palavra de Deus. Até porque nossos irmãos primitivos, a igreja primitiva, os que de fato seguiam o caminho do Evangelho, que até o século IV, não se havia instituições, se havia apenas os chamados seguidores do caminho do Messias e eles eram perseguidos e mortos até quando Constantino institucionalizou a crença, eles não tinham um conjunto de livros para falar assim, olha, essa aqui é a palavra de Deus. Não. A mensagem do Messias era que era a palavra de Deus, entende? Então, quando você fala que na Bíblia, no canão, está faltando alguns livros que falariam sobre esse tema, eu não tenho a menor dúvida disso. Da mesma forma que eu vejo dentro do canão bíblico se falar sobre esse tema, mas não com esse nome. Para mim, se fala sobre os Anunnaki dentro do canão bíblico, sobre outros povos, sobre outros povos galácticos, ao meu ver, ao meu ver, quando você pega ali, nossa, velho, o vídeo vai ficar enorme, quando você pega ali as visões de Ezequiel, quando você pega ali as visões de Daniel, quando você pega outras manifestações teofânicas dentro da Bíblia, para mim, está se falando da visita de seres de outros planetas que nós demos o nome de anjos, que a Bíblia dá nome de seres, ser vivente, e perceba que eles são diferentes. Tem uma passagem que me chama muito a atenção, que em frente ao túmulo de Jesus tinha um ser que parecia um raio, um trovão. Imagina, cara, o desespero de quem viu aquilo, um ser parecendo um raio, um trovão, não tinha uma forma definida, ele parecia um raio, parecia um trovão. E aí quando você estuda as características de supostas raças aliens que supostamente visitaram uma terra, pleiadianos, é... O que é o nome da outra raça, cara? Fugiu agora, enfim. Quando você pesquisa, aí você vai para os reptilianos e você faz uma comparação com Gênesis também e tal. Para mim, está falando disso, só que com outra linguagem, ao meu ver, ao meu ver, aqueles que foram chamados de anjos, os mensageiros, como por exemplo Gabriel, olha como Gabriel é descrito em diversas culturas, muito semelhante com o que alguns estudiosos de ufologia chamam de pleiadianos, que são parecidos conosco, são parecidos com os nórdicos, enfim, deixar aí a tua mente pensar um pouco sobre isso, não sei se eu me fiz claro. Fernando Dezegrine, li seu sobrenome corretamente, se apareceram supostos extraterrestres, o que vai acontecer com o povo? Você não acha que milhões perderiam a fé em Deus por acreditar nos Anunnaki? E se eles forem falsos, uma invenção humana criada pela elite mundial? Fernando, ao meu ver, se fosse para ser uma invenção da elite mundial, se fosse para ser uma invenção humana, para controle universal, há muito tempo já daria para ter feito isso. A coisa mais fácil do mundo hoje, com os recursos tecnológicos que nós temos, seria forjar uma chegada, uma invasão extraterrena aqui. Mas por que eles não fazem isso? Porque eles sabem da existência desses seres. porque, ao meu ver, esses seres, de certa forma, os maléficos, os malignos, eles estão no controle, eles estão por trás das cortinas. E aqueles que são chamados da elite mundial sabem disso, recebem ordens deles. Outra coisa que você falou aqui, se as pessoas perderiam a fé em Deus. Cara, para mim, ao meu ver, a crença em vida extraterrena só aumenta ainda mais a minha fé no Criador. Eu não sei porque as pessoas perderiam a fé nisso. Para mim, se começar a aparecer um monte de nave no planeta, começar a descer um monte de seres diferentes daquilo que a gente conhece, com outras formas de descer dessas naves, seria com certeza o fim da religião. Mas não seria exatamente, para quem realmente tem fé em Deus, não seria o final da fé em Deus. Pelo contrário, iria expandir ainda mais a sua crença e a sua fé no Criador. Vamos adiantar. Júlio, você acha que Jesus pode ser um Anunnaki? O único que vai voltar é Jesus? Eu achei tua pergunta sensacional. Existem diversas teorias que abordam essa possibilidade de Jesus ser um Anunnaki. Quando a gente lê Anunnaki, principalmente aqueles que conhecem e gostam do livro de Anunnaki vão dizer o seguinte, ah, os Anunnaki são os anjos caídos. Vírgula. Eu não boto um ponto aí, eu boto uma vírgula. Quem são os Anunnaki? Muitos se interpretam somente como aqueles que vieram do céu, mas a tradição do nome é Anunnaki, os filhos de Anu. Anu, na mitologia suméria, é o Deus supremo, é o criador fonte, é o ser maior. E se você observar, em praticamente todas as culturas da Terra, existem os deuses e existe o Deus superior aos deuses. Existe o pai dos deuses. É interessante, não é? Por exemplo, você vai para a mitologia africana, você tem os orixás, os deuses, os deuses que são venerados até hoje e você tem Olorum, que é o Deus supremo. Olorum, que fez o Aie e o... Agora me fugiu o nome agora. E o Orum. E Olorum separou... Olha a semelhança da história. E Olorum, quando criou, o Aie e o Orum, que são dimensões diferentes, conviviam na mesma atmosfera. O Orum é onde os deuses ficam, se eu não me engano. E o Aie é esse plano aqui. Então, os deuses do Orum começaram a se relacionar com as pessoas do Aie e aí houve uma corrupção. Olha a história na mitologia africana. Uma das, uma das. E aí Olorum ficou chateado com aquilo e aí ele separou o Aie do Orum. Então, quem estava no Orum não podia voltar para o Aie e quem estava no Aie não podia voltar para o Orum. Olha a semelhança disso com a narrativa bíblica, com a narrativa suméria, com a narrativa com alguns contos antigos egípcios. Entende? Então, assim, o fato de a gente falar Anunnaki, a gente está falando dos filhos de Deus. E quando a gente fala dos filhos de Deus, a gente não fala somente dos caídos. A gente fala de um povo no sentido cósmico superior à questão do carbono. Então, assim, quando as pessoas apresentam a teoria de que Jesus é um Anunnaki, se a gente se apegar a esse contexto filosófico, a gente pode dizer que sim, no sentido de que ele é filho do Altíssimo. Ele é um daqueles que vieram do céu. Só pode falar do céu quem veio de lá. Essas são as palavras do Messias, né? E a ele seria o único a voltar. Faz muito sentido sua expressão. Por quê? Porque quando você vai para o livro de Enoque, se fala que aqueles que se rebelaram contra o Criador, eles não foram expulsos da Terra. Eles ficaram trancafiados em cadeias eternas até o dia do juízo. Isso pode ser em outra dimensão aqui, do lado aqui do nosso espaço-tempo. Pode ser aqui mesmo, em outra dimensão dentro da Terra. Entende? E Jesus seria, de fato, o único Anunnaki, entre aspas, que retornaria juntamente com os seus. Então, se houve, segundo o livro de Enoque, 200 que se rebelaram e na mitologia suméria eram 600 Anunnaki e 300 que decidiram habitar e dominar a Terra, então você vê uma similaridade muito grande com as narrativas e a possibilidade da tua teoria fazer muito sentido. Não sei se eu me fiz claro. Porque é o seguinte, se houve alguns que quiseram ficar aqui, eles vieram de algum lugar e de onde eles vieram não tem somente eles. Então, eles foram supostamente expulsos do paraíso, não foi permitido para eles voltar para lá, porque eles se corromperam, eles desobedeceram uma ordem, eles abandonaram as regras que foram estipuladas pela lei superior. Então, faz muito sentido. Eu não sei se eu consegui me fazer claro, tem outras perguntas aqui, mas o vídeo já está com 25 minutos, não sei se vai dar para responder tudo. Faltam mais duas aqui que eu separei, vamos lá. Júnior, qual a porcentagem que você acredita que isso seja verdade? Porque até então, por mais estranho que seja, faz sentido. Você já respondeu a minha pergunta, faz muito sentido. Então, qual é a minha porcentagem de acreditar em tudo isso? 100%. não da forma que está escrito, não da forma que contaram. São diversas narrativas para a mesma história. Cada uma acrescenta um ponto diferente. Mas o meu filtro é o Messias. Está aqui, o meu filtro é o Messias. É o que o Messias disse. Entende? Não é o que o pastor falou, não é o que o teólogo fulano de tal interpreta. meu filtro é o Messias. E quando eu observo essas narrativas e começo a compará-las com muitas coisas que foi dita por Jesus que dá a impressão de se falar de outros mundos e de acontecimentos passados aqui na Terra, para mim faz muito sentido. Mas a verdade em si, ninguém sabe, cara. Talvez um dia a gente descubra e eu estou também muito tranquilo. Ah, se a gente não descobrir, tudo bem também. isso está fora do nosso controle. A gente não tem o controle total disso. E eu estou muito, eu não vou dizer nem conformado. Estou satisfeito com a minha limitação humana porque foi assim que eu vim aqui. O que a gente absorveu de conhecimento, nossa, está a anos luz do que imaginaríamos como espécie que um dia poderíamos ter. Mas a tendência é isso só aumentar. Só que por mais que tenhamos avanços no conhecimento, na tecnologia, na ciência, eu acho que nós vamos chegar talvez muito perto de conjecturas convincentes, mas a verdade em si somente quando e se esses seres se manifestarem. Ao meu ver, o que chamam, o que vão chamar de invasão alienígena vai ser o retorno do Messias à Terra. Leuza Lima, para a gente encerrar aqui. O vídeo está gigante. Lutero, achei muito interessante a série. Até comecei a viajar nas interpretações também e relacionar com a Bíblia, que para mim é minha regra de fé. Será que essa ativação do DNA não seria os corpos gloriosos que receberemos na volta de Jesus? Eu não tenho dúvida disso. Minha fé me diz isso, viu, querida? Eu não duvido de nada disso, nem eu. A Bíblia diz para nós observarmos todas as coisas e reter o que é bom. Exatamente, querida. E você, Lutero, o que você pensa de todas essas teorias? Quero ouvir sua opinião também, já que você também é cristão. O que eu vou responder, querida? Você já respondeu por mim de uma maneira muito sábia. Engraçado, cara, a fé não foi feita para te limitar. Pelo contrário, é para ela transcender mesmo o teu pensamento para você viajar mesmo nas possibilidades, nas hipóteses. Porque o nosso conhecimento sobre a causa são limitados e existem diversas narrativas. E muitas pessoas se deixam confundir por conta das narrativas e por conta das histórias que são contadas e por conta das evidências que são apresentadas. Pelo contrário, para mim, só abre mais a minha mente, só me faz muito mais sentido crer no transcendente, que existe um lugar melhor preparado pelo Criador e que esse lugar melhor não é somente fora, é aqui também. que haverá um momento de paz, que haverá um momento de prosperidade. Sabe? O corpo glorificado. O que Jesus está falando com isso? Nossos corpos serão glorificados. Jesus com o seu corpo glorificado, ser ressurreto. Aí você pega a teoria lá do DNA, a ativação do DNA, que nós faríamos coisas que nós seremos capazes de transformar não somente nossa galáxia, mas o universo inteiro. Quando nós, desse plano aqui, esses réis mortais aqui da Terra, quando esse DNA nosso for ativado, teremos a capacidade de transformar o universo. mas para ativar esse DNA, meu amigo, segundo o que eu li, segundo o que eu interpretei, não vai ser somente porque você quer. E o Messias já deu a dica. Só vai transceder aqueles que, de fato, quiserem evoluir como humanos. E a evolução, para nós aqui, ela não se dá através do mal, ela não se dá através da desobediência do Criador-Fonte. A chave desse DNA está nas mãos do Criador-Fonte que foi entregue ao Messias. As chaves da morte do inferno estão na mão dele. Percebeu? Ele é que tem a chave para desativar esse DNA. Nossa, cheguei a arrepiar. Vamos parar por aqui. O vídeo meia hora. Está ótimo. Vamos parar por aqui. Agradeço demais vocês por terem assistido essa temporada. espero vocês na segunda temporada. Essa semana eu vou começar uma outra série. Espero que vocês gostem. E é isso. Um grande abraço.